Olá, tudo bem? A Prefeitura de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, anunciou que parte dos baianos resgatados no Rio Grande do Sul, em situação análoga à escravidão, será contratada por empresas da cidade. De acordo com o comunicado divulgado pela administração municipal, ao todo, 10 trabalhadores devem ser acolhidos pela iniciativa, em parceria com o grupo Carrefour e o Parque Shopping Bahia. Para saber mais, acompanhe a nossa programação e siga também nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Até mais!